Olá, estamos de volta na cobertura da viagem da presidenta Dilma Rousseff a Maputo, Moçambique. O repórter Paulo La Sálvia acompanha a agenda da presidenta. Depois de participar da cerimônia oficial dos 25 anos da morte de Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique após a independência de Portugal em 1975, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu neste hotel aqui em Maputo com empresários brasileiros que mantêm negócios em Moçambique, principalmente nos setores de infraestrutura e energia. A presidenta Dilma Rousseff ainda tem um encontro com o atual presidente de Moçambique, Armando Gebusa, no Palácio da Ponta Vermelha e no fim da tarde embarca para Luanda, capital de Angola. Último país a ser visitado pela presidenta Dilma Rousseff nesta primeira viagem ao continente africano. Bom, e em Luanda, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de oferenda floral no monumento de Agostinho Neto, o primeiro presidente angolano. Além de outros compromissos, se reúne também com José Eduardo dos Santos, que é o atual presidente angolano, seguida de uma declaração à imprensa. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência da Angola em 1975. E o país é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na África. Entre os anos de 2002 e 2008, o comércio bilateral cresceu mais de 20 vezes, chegando a 4,21 bilhões de dólares. Os maiores investimentos brasileiros em Angola são nas áreas da construção civil, energia e exploração mineral. A presidenta Dilma Rousseff deve voltar à Brasília amanhã. Por hora, é só lembrando que a qualquer momento podemos voltar com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à África. E você pode acompanhar conosco aqui pela NBR pelos canais NET, Sky, OiTV, Embratel ou por sua operadora local. Também pela internet, no nosso site, pelo endereço da presidência da República ou pelo blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti